Bate-papo das seis, oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem, Rio Doce Radiologia, Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Boa noite, está começando mais um Bate-papo das seis, o nosso encontro de terça-feira, aquele encontro feminino, onde a gente fala sempre sobre esses universos, sobre os nossos diferentes ciclos e fases. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito inspirador, mulheres inspiradoras. Conta para a gente, está aparecendo o link aqui, quem são as mulheres que te inspiram no seu dia a dia. No final do programa, a gente vai estar respondendo as suas perguntas e, quem sabe, mandando até um abraço para essas mulheres inspiradoras. Divide com a gente, seja uma mulher inspirando outra mulher. Já que o assunto é esse, vou apresentar as nossas convidadas de hoje, dividindo a bancada comigo, duas queridas que vocês vão adorar conhecer. Aqui comigo, a Patrícia Muniz, que é artista plástica, neuropedagoga e fundadora do Instituto Arte por Toda Parte. Seja muito bem-vinda, Patrícia. É um prazer conhecer você e o projeto. Obrigada, Tio. Muito feliz pelo convite. Eu que agradeço. Tenho certeza que a gente vai poder conversar e mostrar esse projeto tão bonito para a nossa cidade, que está chegando aqui com esse cheirinho e gostinho novo. Sim. Muito obrigada por ter aceito. Dividindo a bancada comigo também, a Marissa Schmidt, uma das fundadoras das empreendedoras de Linhares. A nossa CEO desse movimento tão bonito de mulheres empoderando mulheres e mostrando a potência desse feminino. Seja muito bem-vinda. É um prazer, uma honra ter você aqui, principalmente nesse dia tão especial que a gente vai contar daqui a pouquinho o porquê. É uma honra estar aqui com vocês hoje para contar um pouquinho da nossa história e obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Fico muito feliz e desde já mando beijo para todas as empreendedoras de Linhares e agradeço todos os mimos que mandaram para mim, tá? Estou cheia das sacolinhas hoje e dos carinhos. Muito obrigada mesmo. É um prazer dividir esse momento com vocês, viu? Mando um beijo e um abraço muito carinhoso, desejando muita luz e sucesso para todas. Meninas, queria conhecer um pouquinho da história de vocês. Acho que isso é importante, né? Quem são essas mulheres que estão aqui comigo hoje? Vou começar o nosso bate-papo. Quem é vocês? Pode começar, Marissa. Eu sou a Marissa, do Paraná. Eu vim do Paraná tem cinco anos. Hoje eu já me considero meio capixaba, de tanto que eu gosto daqui. Mas eu sou mãe, eu sou empreendedora, eu sou mulher, eu sou filha, né? Igual todas as mulheres que sempre estão aqui com você. E para ser mãe, na minha segunda gravidez, eu decidi empreender para poder passar mais tempo com ele, para poder acompanhar melhor. E me descobri nesse mundo do empreendedorismo. Sempre trabalhei com mulheres. Hoje eu trabalho no ramo de cosmético, mas já fiz outras coisas. Mas sempre levando beleza, autoestima, trabalhando com mulheres. 14 anos já que eu empreendo. Muito tempo. Lá no Paraná e agora aqui. Perfeito. E você, Patrícia? Quem é a Patrícia? Bom, eu sou professora, sou artista plástica, sou mãe de quatro filhos e moro em Guinhares há um mês e meio. Acabei de chegar. Sou do Paraná também, de Londrina, e estou trazendo meu projeto para cá. Com arte por toda parte. Perfeito. Acho que a gente vai ter muito para conhecer desses projetos tão bonitos de vocês. Aproveitando esse grancho, Patrícia, como é que surgiu a oportunidade de criar o Instituto Arte por toda parte? Veio do seu desejo? Veio do desejo de outras pessoas? Você poderia contar um pouquinho para a gente? É do meu coração, na verdade, sabe? Eu, como professora, eu sempre acreditei que a educação podia muito mais. E como artista plástica, entendendo o poder da arte, eu entendi como a arte poderia revolucionar. E aí, como professora, eu fui nas escolas e morava em Santa Catarina na época e falei com o prefeito. Falei, prefeito, eu tenho uma proposta, eu acredito que a arte pode muito mais. É muito mais que uma sala de aula. E ele apoiou. O primeiro ano do projeto foi premiada pela Unesco. Fui considerada o projeto mais inovador do Brasil, um dos cinco projetos. E assim, ser empresária hoje aconteceu de uma forma que não foi planejada, porque o projeto cresceu muito. Hoje atendemos 16 mil crianças. Hoje de manhã aconteceu, agora é tarde, na verdade, em Goiás. Eu tenho cinco polas no Brasil. Eu estou pulando, mas assim, foi muito natural. Então, eu comecei como professora, que acreditei no meu sonho. E aí, foi crescendo de uma meia, eu passei por uma ME. E agora, agora tem o Instituto, Patrícia Muniz. E agora é o Instituto Arte por Toda Parte, que inclusive é a filial dele aqui em Linhares. Perfeito. A gente vai conversar um pouquinho no segundo bloco e vai explicar tudo isso para o pessoal de casa conhecer. Mas você disse que hoje a gente já tem cinco polos, Patrícia. Tinha sete, acabaram dois, porque ele é itinerante. E agora tem os cinco acontecendo hoje. E quais são os estados, Patrícia? São Paulo, Paraná, Goiás e Porto Alegre. Perfeito. Tem dois no Paraná. Perfeito. E com fé em Deus, agora no Espírito Santo. Sim. Estamos em 2024 aqui. Perfeito. Marissa, como é que veio a ideia de criar, né? Eu sei que você acabou de falar que são 14 anos nessa estrada, né? De empoderando mulheres através dos seus recursos, através da beleza. Precisamos de ver essa inspiração de juntar essas mulheres todas num único lugar. E falar assim, gente, vamos lá, vamos juntas. Eu cheguei aqui sem conhecer ninguém em Linhares. Então, a primeira pessoa que eu conheci foi a esposa do gerente que trabalhava com meu marido. E ela me deu dez indicações. E dessas dez indicações, eu comecei os meus atendimentos. E cada uma foi me dando mais dez. E as minhas indicações foram aumentando. E eu fui conhecendo as pessoas. Sempre por indicação. Veio a pandemia, eu tive que aprender, me redescobrir, aprender a trabalhar no online. Muito post, muito vídeo, ensinar as pessoas a se cuidarem de casa. E no final da pandemia, a gente teve esse desejo de por que não começar a profissionalizar as indicações? Porque o que acontece? Eu ia no salão, ela me indicava pra vender os meus produtos. Eu ia fazer um em outro salão, ela me indicava. A menina que me vendia joia, me indicava. E eu indicava a elas a partir do momento que eu fui criando essas amizades. E um dia nós fizemos um jantar na minha casa em seis empreendedoras. A Tiele, dona da pizzaria, a Rogéria, minha cabeleireira, a Sara, que faz a minha unha, a Lu, que costura pra mim, e a Eudérica, que vende as semi-joias. E nós fizemos um jantar e falamos, vamos juntar todo mundo. E cada uma convida quatro pessoas que fazem algo diferente. Então, a gente buscou algumas conhecidas, algumas amigas de alguns segmentos diferentes, pra que pudessem se apresentar. Então, ali no primeiro jantar, que era pra 20 pessoas, aí a gente já fez no buffet, a gente já conseguiu fazer pra 38. E aí, todas falaram do seu segmento, e aí começou uma união. Uma indicando a outra, uma trazendo cliente pra outra, e sempre com trabalho de excelência, a gente sempre buscou pessoas de excelência no mercado, e que tinham essa vontade de ir além do seu produto. Ser a referência através dele, né? Isso. Perfeito. Meninas, o tema de hoje são mulheres inspiradoras, né? Então, não posso deixar de perguntar pra vocês, o que é ser uma mulher inspiradora, né? O que é inspirar outras mulheres? Pra você, Patrícia, eu sei que hoje o Instituto, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é voltado pra crianças, mas as mães estão ali, né, no seu dia a dia, a rede de apoio, e são mulheres, né, muitas vezes aquelas que estão ali no dia a dia com a gente. Então, o que pra você são mulheres inspiradoras? Estou refletindo sobre esse nome, inspiradoras, né? Inspirar, é trazer o novo, aquele que ilumina, aquele que te revitaliza, porque o ar, quando você inspira, você está se nutrindo dele. Então, acho que mulheres que nutrem, que mostram que é possível, que você pode ser melhor, sabe? Acho que inspirar é você iluminar a vida do outro, e eu faço isso no projeto. Na verdade, não sou só eu agora, é uma equipe, né? Exatamente. E pra você, Marissa? É o que eu acompanho todos os dias, do Crescimento das Meninas, é uma inspiração a cada dia. Nós temos todo tipo de mulher, vamos dizer assim, né? Mães, ou eu falo assim, tem uma pessoa novinha ali de 22 anos, que é a nossa mídia social, e nós temos uma senhora de 70 anos do grupo que empreende, é mais de 40 anos. E é inspirador ver que cada uma, dentro do seu mundo, do seu nível de conhecimento, busca mais pra acompanhar o mercado, e tá ali, tendo a conexão com as pessoas. Então, assim, é muito inspirador todos os dias eu acompanhar as meninas, a gente tá junto, né? E ver ali o acompanhamento de mudança de segmento, de, às vezes, novos horizontes, né? Começa, e aí vê que o negócio dá certo, e busca conhecimento, acompanhar o mundo digital, online. Tudo é novidade, hoje é tudo muito rápido. Então, assim, é uma inspiração a cada dia, acompanhar esse crescimento delas, e ver realizando os sonhos delas, dos filhos meus, né? Eu falo, a gente tem as aspirações da gente, e a cada dia ver essa mudança e esse crescimento. Eu acho que crescimento é o que mais me inspira, ver elas crescendo, e eu junto. Perfeito. Esse tema, pra mim, assim, mulheres inspiradoras, ele é muito peculiar, assim, muito querido. Vou usar essa palavra, né? Na minha trajetória profissional, eu sempre pensei, né? Quando eu montei o Espaço C, mas muito antes do Espaço C, que vai completar agora seus seis anos, a minha ideia era essa, né? Trazer essa vivência do feminino, seus diferentes ciclos e fases que eu tanto falo aqui no programa, pra quem tá em casa, que me acompanha, sempre me escuta falando sobre isso. Mas, principalmente, essa inspiração. Saber que, através do olhar de uma outra mulher, a gente pode ir além, né? Então, assim, eu sempre falo que é a minha humanidade que toca a sua humanidade, e por isso a gente pode crescer juntas. Então, assim, eu achei esse título muito bonito pro programa de hoje. Quando eu fui pensar ele pra vocês, eu pensei em vários. Eu falei, não, são mulheres inspiradoras, são mulheres que, de certa forma, empoderam outras mulheres. E eu acho isso muito bonito, e eu acho, tenho certeza que quem tá em casa deve acompanhar com a gente, deva se identificar com algumas das histórias que a gente vai contar. Meninas, vou fazer uma brincadeira com vocês, né? Se vocês tivessem que tomar um café com uma mulher inspiradora, né? Se vocês pudessem escolher uma, duas, quem seriam essas mulheres? O que vocês gostariam de conversar nesse café? As meninas trouxeram pra mim um presente, assim, ó, quem vão tomar um cafezinho? Com quem seria esse cafezinho? Eu falo, assim, que eu vou agora, então, te contar um sonho. Eu queria conseguir reunir todas as empreendedoras no mesmo lugar, no mesmo dia, e tomar esse café com todas juntas. A nossa agenda é uma coisa, assim, muito maluca. Então, a gente, às vezes, faz dois ou três eventos e consegue reunir uma parte, né? Em cada evento. E eu falo, assim, que seria uma realização pra mim e seria muito inspirador eu conseguir colocar todas juntas. Perfeito. Então, é uma vontade que eu tenho aí de conseguir uma data que eu consiga reunir todas. Vamos pensar nisso, né? Acho que é um bom objetivo. E você, Patrícia, se você pudesse convidar uma mulher inspiradora pra um café? Eu acho que não seria uma, seriam várias. Na verdade, se eu pudesse reunir elas, eu reuniria as mães dessas crianças que vão pro projeto que não têm esperança, não conseguem ver que é possível. Eu queria falar pra elas que é possível. O que elas quiserem. Perfeito, né? Alguma, eu sempre faço essa pergunta, essa pergunta eu falo assim, que é o praxe do primeiro bloco, né? Alguma mulher inspirou vocês nessa caminhada? Tanto familiar quanto profissionalmente? Porque na vida passa várias referências, né? Então, assim, teria alguma mulher ou várias mulheres que inspiraram vocês nesse caminho? No meu caso, são várias. Minha mãe, ela é uma inspiração, uma mulher forte que trabalhou, que cuidou dos filhos sozinha praticamente. Então, que deu o melhor que ela podia, sabe? Em todas as questões, ela é uma mulher. Mas eu tenho muitas amigas que são empresárias, juízas, que são referências e que fazem, que me inspiram a ser melhor. Então, não é uma só. A minha mãe é porque é muito próxima de mim. A minha filha, que é uma inspiração. E muitas outras. Não tem uma, não é uma nem duas, são várias. Perfeito. E você, Marisa? Eu concordo. A família da gente é a primeira inspiração ali desde pequena, né? É a mãe, é a avó, é a irmã que tá ali com você dando força todo dia, que te escuta toda hora, todo momento, né? Hoje eu tô longe da minha família, em quilômetros de distância, mas a gente se fala todo dia. Então, acho que é assim, a maior inspiração que a gente cresce junto ali é a família, né? São as mulheres da nossa família. É o jeito de cada uma vencer desde pequenininha acompanhando a gente ali. É o que faz a diferença. Perfeito. Eu tive a oportunidade, a gente tava falando sobre tomar café com uma mulher inspiradora, né? Acho que na minha vida, eu sempre falo que a gente se constitui de todas as mulheres que passam pela vida da gente. Então, acho que todas as mulheres que passaram pela minha vida, de certa forma, me inspiraram a alguma coisa. Ou uma mudança, ou uma atitude, ou um empoderamento, e tantos outros pontos. E eu tive a oportunidade de conhecer, eu sou por formação psicóloga hospitalar. E eu tive a oportunidade de, num curso que eu fui fazer em Curitiba, a gente foi pra um congresso chamado Congresso Criança, bem antes da pandemia. Eu ainda trabalhava no Rio Doce e eu tive a oportunidade de conhecer a primeira psicóloga hospitalar do Brasil. Ela já tava uma senhorinha. Mas foi tão bonito vocês falando, eu me lembrei dessa cena, assim, eu não podia deixar de compartilhar. Ela deu a primeira palestra do congresso, ela abriu o congresso, né? Porque era um hospital pequeno príncipe, que era a ideia do congresso. E aí, quando ela acabou, pensa num auditório, em lágrimas e aplaudindo aquela mulher, assim, aquela reverência, né? E aí, eu brinquei assim com as meninas, quando eu virar uma senhorinha, eu vou usar pérolas e coques. Então, hoje eu vim de homenagem a ela de pérolas, pra gente poder fazer essa referência a ela, né? Eu acho isso muito bonito quando vocês falam sobre isso. E pra fechar esse bloco, não poderia deixar, porque eu acho que foi uma palavra que perpassou pela nossa conversa, empoderamento feminino. Como é que é pra vocês, o que é pra vocês esse empoderamento? Como é que vocês enxergam esse empoderamento através do trabalho de vocês poderem ponderar outras mulheres, Marissa? É que, assim, juntas, eu falo assim, juntas podemos mais. É uma frase que vocês sempre usam. Eu falo muito, né, empreendedoras, porque de alguma forma é uma inspirando a outra, né? Então, eu falo assim, às vezes hoje sou eu que puxo e às vezes amanhã é alguém que me puxa, é alguém que tá ali pra ouvir, pra dar ideia, pra te direcionar, pra te ajudar. Nem todo dia a gente acorda 100%, né? Então, eu falo que é o todo dia, mesmo quando a gente não tá afim. A gente vai lá, escuta e pega na mão e liga. Vão tomar um café, vão tomar um vinho. Tem dia que é dia do café, tem dia que é o vinho. Mas juntas é uma coisa, assim, que eu, que me fez estar aqui todos esses anos. Eu falo, eu conheço gente nova nessa cidade todos os dias, todos os dias. Onde eu vou, o que eu faço, né? E nem todo dia a gente tá 100%. Então, eu falo, é ir e fazer todos os dias. E olhar que tem alguém que às vezes é mais desafiador pra aquela pessoa, né? E mesmo assim, ela tá lá. E por que que eu não vou? Então, a gente vai. Perfeito. E pra você, Patrícia, o que que é empoderamento feminino? Qual é esse, como é que você consegue enxergar no seu dia a dia, através do Instituto, você empoderando outras mulheres? Eu concordo com ela. E eu acho, assim, o empoderamento, às vezes eu vejo, né, mulheres que precisam se revoltar ou mostrar um lado de desafiador, até em relação aos homens. Eu não vejo, assim, ó, meu empoderamento na minha casa, na educação dos meus filhos, na minha maneira de me comportar. Eu lidero uma equipe e tem muitos homens que são na minha equipe. E, assim, as mulheres, muitas professoras. Então, eu olho no olho e falo, vai. E eu pego aquelas que mais precisam, sabe? Que estão em depressão, às vezes, ou que já foram muito machucadas. Eu falo, não, você pode. E a pessoa abraça aquilo. Eu sei que eu tô inspirando ela a ser uma pessoa melhor. Isso, pra mim, é um empoderamento. Perfeito. O primeiro bloco voou, meninas. Eu vou precisar fazer um rápido intervalo, mas a gente vai voltar conversando mais sobre isso. Mas eu acho que a gente fecha esse primeiro bloco com mulheres inspiradoras empoderando outras mulheres. Então, eu acho que isso é o diferencial. Saber que o seu dia a dia pode inspirar uma outra pessoa, compartilhar a sua história, dar visibilidade e voz. Nós precisamos entender que, juntas, nós somos muito mais fortes. A gente vai pra um rápido intervalo e já volta. Voltamos com o nosso bate-papo das seis. Hoje, falando um pouquinho sobre mulheres inspiradoras. Quem é a mulher que te inspira no seu dia a dia? Compartilha com a gente. A gente tá recebendo várias mensagens de carinho. Então, a gente já agradece todos os abraços e beijos. No último bloco, a gente manda os recadinhos, tá bom? Então, meninas, a gente vai começar esse bloco agora assistindo um vídeo muito carinhoso, enviado pela Bruna Viana, uma mulher inspiradora. Ela é auxiliar de coordenação do Instituto Cacau Show, que também agora em Linhares está começando a surgir e ganhando suas potências. Vamos assistir juntas? Olá, eu me chamo Bruna. Eu faço parte da equipe de coordenação do Instituto Cacau Show. E é com muito prazer que eu vou contar um pouquinho do trabalho que nós desenvolvemos aqui. O Instituto foi fundado em 2010 com o objetivo de nós termos um espaço para que as crianças e jovens pudessem ter a oportunidade de se desenvolver. E como tudo, todos os lugares, todas as pessoas passam por mudanças, o Instituto também, durante esses 13 anos, passou por diversas mudanças. Então, lá no comecinho, 80% das nossas atividades eram voltadas para artes. Então, nós tínhamos capoeira, musicalização e dança. E 20% dessas atividades, elas eram de língua portuguesa e matemática. Mas, nós percebemos que poderíamos oferecer muito mais para os nossos educandos e educandas. E foi aí quando nós mudamos a chave. Então, hoje, as nossas atividades, elas são voltadas para o desenvolvimento cognitivo e de comunicação, habilidades socioemocionais, consciência corporal e raciocínio lógico. E as artes, agora, elas vêm complementando este foco que permeia todas as fases do Instituto. E ampliando os horizontes e essa vontade de contribuir para a educação de mais crianças e jovens, em janeiro deste ano, nós abrimos um Instituto Cacau Show aqui em Linhares. Nós atendemos um público de 7 a 14 anos, onde os de 7 a 10 anos frequentam o Instituto duas vezes por semana e de 11 a 14 anos, eles frequentam três vezes por semana. As atividades que nós desenvolvemos aqui são atividades de língua portuguesa, matemática, capoeira e jogos e esportes. E, além do desenvolvimento pedagógico, os nossos educandos e educandas também contam com o trabalho do serviço social, que trabalha diretamente com a rede e, caso seja necessário fazer algum tipo de encaminhamento específico, o serviço social atua diretamente com o município. E qual que é o nosso objetivo de realizar todo esse trabalho? É propiciar aos nossos educandos e educandas uma educação integral e de qualidade, mas é uma educação que seja para a vida, para que ele possa enfrentar os desafios que a vida oferece. E, juntos, nós contribuímos e participamos da educação dessas crianças e jovens. Muito obrigada. Bruna, a gente não tem a oportunidade de se conhecer pessoalmente, foi o Clóvis que fez essa ponte entre nós, mas eu queria deixar aqui o meu abraço e o meu carinho. Muito obrigada por você ter gravado esse vídeo. Tenho certeza que vai ser um sucesso, esse braço a mais do Instituto Cacau Show aqui em Linhares. Então, sejam muito bem-vindos à cidade, eu tenho certeza que a gente só vai somar. E, com certeza, você é uma mulher inspiradora, inspirando outras mulheres através desse trabalho tão bonito que todo instituto realiza. E não poderia deixar de compartilhar com vocês, né, Patrícia? Principalmente com a Patrícia, porque tem uma pegada muito parecida, muito próxima do Instituto Arte por toda parte. Quer comentar um pouquinho do vídeo da Bruna, Patrícia? Eu me identifico bastante, porque eu também atendo crianças, inclusive estive lá a convite do Alê e da AG, que são os proprietários da fábrica. E temos planos para o ano que vem, inclusive junto com a Cacau Show. Então, achei muito legal estar vendo o vídeo dela. Eu admiro o trabalho muito. Perfeito. Marissa? Nós temos também um instituto que o Grupo das Empreendedoras apoia, que é o Asas da Esperança. Acho muito válido falar sobre isso. É muito importante a gente ajudar, a gente dedicar um tempo, né, lá tem oficinas também, então nós, cada uma na sua profissão, a gente vai dar aula para as crianças e eles precisam muito desse acompanhamento, da gente estar junto, igual você falou, das mães, da família também, a gente também precisa assistir, precisa ajudar. Então, é muito importante esses trabalhos sociais, faz muita diferença. Perfeito. Quem quiser mais informações sobre o instituto que vocês estão abraçando, na página de vocês do Instagram, tem, eu vi, né, que vocês postaram essa semana, uma visita que vocês fizeram. Então, no final a gente vai falar o Instagram e quem quiser mais informação pode fazer essa ponte por lá, através de vocês. Pode sim. Perfeito, muito obrigada. Meninos, agora eu queria apresentar, o primeiro bloco a gente apresentou a vocês, agora eu quero apresentar de fato esse projeto. Então, assim, Patrícia, o que que é, para quem está nos assistindo, o Instituto Arte por Toda Parte? Então, o Arte por Toda Parte, como eu falei, nasceu do meu coração, como eu acredito que a arte pode transformar a vida do ser humano, não é só criança, é do ser humano. Então, só que eu achava que só a arte era pouco, então eu pensei, arte, educação e saúde são os três pontes do projeto, que se formam um triângulo. Então, eu tenho oficinas de pintura, de desenho, de cerâmica e a premiada pela Unesco foi a de Arte no Prato, onde eu levo todo tipo de fruta para as crianças, elas montam obras de arte comestível. Então, eu levo fruta que elas nunca viram, bertilo, fisales, figo, caju, banana, tudo, que eles montam a obra, fica linda a mesa, sabe? Então, a gente está alinhado com as ODS da ONU, com a Agenda 2030 e está colaborando para uma transformação muito profunda. Agora, eu tenho uma novidade, para o ano que vem, eu quero trazer a tecnologia junto, então o que eu vou fazer? Eu vou trazer óculos de realidade virtual para as crianças, então eu vou ensinar, por exemplo, ensino Bonet, que foi o primeiro artista, é o francês, que saiu do ateliê e pintou ao ar livre. Aí eu vou colocar o óculos nela depois, que ela pintou, que ela fez toda a parte sensorial, e ela vai entrar dentro do Museu do Louvre, por exemplo, ou de Vernique, onde é a casa dele, onde foi a casa dele, onde tem a ponte japonesa, sabe? Ele vai ter essa vivência que é muito real, do que ele aprendeu, que talvez não tivesse condições de ir. Então, é muito bacana, é incrível. Que bacana, né? Que ideia prazerosa para as crianças, poder fazer um tour virtual por um museu, né? A gente já vê isso em vários lugares, tenho certeza que as crianças vão gostar. Acho que essa realidade virtual, ela vem ganhando um espaço muito grande, né? Pós pandemia, então a gente nem se fala. Ele é muito, ele é pra criança da rede pública, sabe? Ele é gratuito, não tem nenhum custo, porque ele é um projeto federal. Eu tenho várias empresas de lucro real que apoiam o projeto, porque ele foi aprovado pelo Ministério da Cultura. Então, hoje, 16 mil crianças atendidas até hoje. Perfeito. Maressa, e as empreendedoras de Linhares, né? O que é esse grupo? Qual é a ideia desse grupo em si? O que a gente faz? O que a gente não faz? Conta um pouquinho pra gente disso. Nas nossas reuniões, nós levamos sempre conteúdo. Nós temos conteúdo dentro do grupo, então eu falo assim, às vezes a gente não precisa trazer um palestrante de fora, né? Então a gente faz café, happy hour, jantares, sempre com um tema diferente. Então a gente faz, por exemplo, um café com conteúdo, onde a contadora vai falar sobre a contabilidade, né? Se tá todo mundo ali cuidando, ou quando tem uma novidade. Nós trazemos a área da saúde, nós temos psicóloga, neuro, pediatra, enfermeira obstétrica. Então sempre a gente acompanha, todo mês tem alguma campanha, alguma coisa na saúde. Agora o outubro rosa já estamos quase tudo encaminhado já. Então entre nós, nós temos vários eventos com conteúdo, em horários diferentes e dias diferentes, pra que o máximo de pessoas consigam participar. E nós participamos de muitos que nós somos convidadas. Nós vamos no Sebrae, quando tem alguma coisa no Cicobi, no Cicred, né? No banco a gente sempre vai. Então tem os eventos que nós somos convidadas e tem os nossos eventos que a gente promove o segmento de alguém. Perfeito. Patrícia, por que Linhares? Por que dessa escolha, né? Com tantas as cidades do estado, por que que esse coração pulsou pela nossa cidade? Porque eu vim com o meu marido, que trabalha aqui numa empresa, aqui ele construiu uma empresa, uma fábrica. Aí ele foi contratado por outra agora e teve que vir a família toda. E aí como a gente é muito unido, então a família toda. E eu tô gostando muito. Inclusive quero que Linhares seja um polo referência do projeto, sabe? Perfeito. Hoje o projeto, né? Ele vem ganhando essa divulgação em Linhares, mas ele começa mesmo a partir do ano que vem, então. É, porque quando eu aprovei o projeto, ele já tava acontecendo nesses outros lugares que eu falei. Então, pra ter mais um polo, precisa de uma outra aprovação que tá pra sair agora até dezembro. Aí a gente já consegue a captação e começa ano que vem. Aqui tem o polo Linhares, ó. É, a gente tá vendo aí com muito carinho. Mas eu tenho uma outra coisa pra falar também. Por favor. Agora o projeto, que ele é federal, eu vou montar aqui em Linhares a primeira escola de arte pra adultos e crianças. Com cerâmica, porcelana, pintura em tela, desenho em alto estilo, assim. Vai ser uma escola linda, que é um sonho do meu coração também, que eu não tive a chance de ter e que eu vou montar aqui. Inclusive, hoje, escolhi o lugar. De primeira mão pra gente, então. Tô muito feliz, é, muito feliz por isso. Que bom que seja um lugar de muita arte. Um lugar de bem-estar, né? Exatamente, e que prospere, né? Que a gente possa ali também, através desse trabalho, levar, né? Acho que hoje é dia de novidades, Mareça. Então, já que é dia de novidades, né? Sei que hoje é uma data muito especial pras empreendedoras. Que data é essa? O que a gente tá comemorando? Por que esse plus no nosso programa de hoje? Hoje, nós estamos comemorando dois anos do grupo. Então, a gente já tem dois anos. E hoje é o lançamento da nossa nova identidade visual. Que foi desenvolvida pela agência Camon. E trouxe aí um pouco do que a gente quer passar, né? Então, hoje é muito especial. Por essa comemoração mesmo, nós éramos em seis e hoje nós somos em 120 empreendedoras. E eu falo que vai muito além de 120. Porque eu fiz uma média entre as clientes de cada uma. E entre algumas que tem 20 e 30 clientes e outras que tem mais de 1.500 clientes, nós chegamos aí no número 300 de média de clientes. E se você multiplicar 120 para 300 clientes de cada uma, nós atingimos hoje mais de 35 mil pessoas. Então, a partir do momento de um post, de uma pizza que eu vou na pizzaria da Tiel e marco ela, que todos os clientes dela me veem e as minhas clientes veem ela, você multiplica muito rápido. E é essa que é a nossa intenção. Não é ficar entre nós, 120, vendendo uma para a outra, atendendo uma para a outra. É chegar nos nossos clientes. É levar esse atendimento de excelência aos nossos clientes. E hoje, como a gente já falou, a conexão digital é o que tem, né? Não é o futuro, é o presente. Exato. Então, por isso a importância da gente estar atualizando, acompanhando, ter esse designer moderno que foi desenvolvido através da agência. e a gente ter a nossa mídia social, a Júlia Martins, né? Começando aí a mudar o nosso Instagram e acompanhar essa multiplicação. Que eu falo que a multiplicação é muito maior através do digital, né? Perfeito. Patrícia, fala um pouquinho pra gente sobre as oficinas. Eu sei que você pincelou, mas você poderia explicar um pouquinho pra gente sobre cada oficina que é desenvolvida. E pra quem quer ajudar, né, o Instituto, a gente tem como ser voluntário? A gente, aonde procura? Como é que é que funciona isso? Então, eu montei uma apostila metodológica, onde eu coloquei todas as atividades. Então, a gente começa com desenho, onde a criança tem noção de como desenhar, perspectiva, luz e sombra. Aí, depois, passamos pra pintura em tela. Aí, depois, aula de cerâmica, que são módulos, sabe? Inclusive, eu tenho a apostila agora toda traduzida em libras, em braile, que é desculpa. E nossos vídeos do podcast, que temos podcast também, é todo com a tradução em libras. O nosso projeto é bem inclusivo. E depois passamos pra cerâmica, onde fazemos as peças, pratos, utilitários e escultura livre também. E depois, fechamos com a arte no prato, que é onde é... Assim, não é uma assada de fruta, eles montam realmente uma obra de arte. E aí, se alimentam da fruta. Perfeito. A gente viu algumas imagens, enquanto você tava falando da outra vez, de todo esse processo, né? Acho isso muito importante, né? Trazer todo esse vislumbre da arte pra vários pontos e segmentos, né? A gente atendeu esse ano um instituto só com um deficiente visual. E foi... Imagina um deficiente visual mexendo com o torno, porque eu levo o torno também pra fazer o vaso. É muito gratificante você poder ver eles manuseando a peça, sabe? E uma escola só com um autista. Grau não é grau leve, não. Moderado e grave. E foi incrível. Criança que no começo não queria relar, não tocar. Depois, no final, vinha abraçar, queria fazer. Então, é muito gostoso vivenciar isso. Meu olho brilha. A gente percebe, né, Marissa? Marissa, pra quem quer começar a empreender, né? Já que a gente tá falando hoje com vocês, mulheres empreendedoras. Tem uma característica, um ponto principal que essa mulher precisa ter ou desenvolver? Eu acho que é a consistência. Eu acho que o segredo em qualquer negócio é a consistência. Mais ou menos, eu falo que empreender é mais ou menos igual é pra academia, né? Se você não vai amanhã, depois de amanhã você tá mais desanimada. Depois você fala, ah, já não fui mesmo, não vou de novo. E essa parte de empreender também é assim, acaba envolvendo venda, né? E a gente não vende todo dia. Até você chegar no ponto que vende todo dia, que se vende todo dia, tem toda uma caminhada, tem todo um processo. E é nesse dia que a pessoa não pode desistir. Então, eu falo assim, nem todo dia vai acontecer tudo como você planejou. Às vezes tem uma cliente que desmarca, às vezes acontece algum imprevisto. Mas é não desistir, é ter essa consistência de amanhã começar de novo e fazer tudo de novo. E acreditar que vai dar certo e vai dar certo. Perfeito. Meninas, um desafio que a gente encontra no dia a dia de vocês, Patrícia, qual é o maior desafio? Ah, são vários, né? São vários, porque como a gente é idealizadora do negócio, você espera que as pessoas entreguem aquilo que você fala. E nem sempre a pessoa entrega ou entende a proposta. E pessoas que às vezes não fazem com tanta boa vontade, ou querem fazer meio do jeito delas. Mas você perguntou dos voluntários, né? A gente aceita, só que pra fazer parte do projeto, tem que assinar um termo de conduta. Eu não aceito qualquer pessoa. Tem que primeiro ter o palavreado correto, se viste de forma correta. Nunca tem a forma de falar com as crianças, não gritar. Tipo, várias coisas que às vezes a gente pode falar, não, não acontece, acontece. Então, eu tomo muito cuidado com o perfil de quem... Mas é sempre muito bem-vindo, a gente gosta muito. Apesar de não ter tantos voluntários, minha equipe é toda contratada, mas a gente aceita, sim. Perfeito. Meninas, um desafio pra você no dia a dia dessas empreendedoras? Eu acredito que a gente também acabou ficando muito seletiva pra que minimize esses desafios, né? Igual ela seleciona com relação às crianças, a gente também seleciona ali com relação ao grupo. Porque se você já seleciona um trabalho de excelência, de qualidade, um Instagram organizado, então você terá menos desafios, não, que não vai ter. E acontece, né? Às vezes, nem todo dia tudo dá certo. Mas eu acho que buscar essa excelência, estudar, buscar conhecimento, ter interesse, né? Então, assim, existe ainda muitas pessoas que não têm isso, né? Então, eu falo assim que tem que ser seletiva, assim, nas coisas que a gente faz, na escolha de cliente, na escolha de uma parceria. Então, estudar pra minimizar os desafios. Perfeito. Meninas, a gente vai pra um rápido intervalo. E a gente vai voltar no terceiro bloco pra responder as perguntinhas de casa. Eu espero que vocês tenham gostado desse bloco e que estejam se inspirando através desses relatos tão bonitos. A gente vai pra um rápido intervalo e já volta. Voltamos com o nosso bate-papo das seis, a nossa terça-feira feminina. Hoje falando sobre mulheres inspiradoras. Quem são as mulheres que te inspiram nessa caminhada? Queria começar esse bloco fazendo um convite pra você em casa. Já que hoje a gente conversou tanto sobre mulheres inspiradoras, vamos tirar um tempinho dessa noite pra gente poder mandar uma mensagem pra uma mulher inspiradora? Marca lá no Instagram uma mulher inspiradora, bota uma foto com ela, escreve um texto, manda uma mensagem no WhatsApp, diga pra essa mulher que ela te inspira. Eu tenho certeza que ser lembrada por uma outra mulher vai fazer uma diferença danada. E essa noite vai ficar ainda mais em especial. Então, por favor, vamos fazer isso juntas? Vamos tirar um tempinho pra inspirar outras mulheres? Agora, como prometido, a gente vai fazer as perguntinhas de casa. Então, meninas, agora essa bola é com vocês, tá? Marissa, eu vou começar com você. Como é que eu faço pra participar do grupo Mulheres Empreendedoras aqui de Linhares? No nosso Instagram tem o WhatsApp que direciona, né? E sempre vai já ter a resposta ali pra pessoa enviar o Instagram da empresa, né? Que é onde a mulher empreende. Porque hoje o grupo é formado por uma empreendedora de cada segmento. Nós ainda conseguimos atender ali só com uma em cada segmento diferente. Então, ela vai encaminhar pra gente poder analisar. Tem a equipe que analisa, né? Às vezes a gente demora um pouquinho, mas é porque a gente tá ali na correria, né? No dia a dia. E aí, porque cada uma tem o seu trabalho. Mas sempre que possível a gente dá uma analisada, dá uma avaliada. Às vezes uma pessoa que muda é um segmento que abre. Então, a gente nunca vai descartar, deletar. Vai ter a lista ali. Nós vamos encaixando conforme a coisa vai acontecendo. Porque o nosso maior objetivo é agregar. É trazer mulheres que façam coisas novas, coisas diferentes, que empreendem segmentos que às vezes a gente nem imagina. E pra que juntas a gente desenvolva. Então, mesmo que demorar um pouquinho, mesmo, né? Estamos ali analisando, avaliando e sempre que possível adicionar as pessoas pra o crescimento juntas. Perfeito. Patrícia, hoje, quais são os profissionais envolvidos no Instituto Arte por Toda Parte? São artistas plásticos, professores, tem pedagoga, tem nutricionista. É uma equipe basicamente de artistas, né? Então, eu também queria falar que como eu cheguei em Linhares agora, eu vou precisar desses profissionais pro ano que vem. Então, é psicólogo? Não. Mas nutricionista, artista plástico, professor. Mas eu sempre falo pra minha equipe que eu não contrato só a profissão, eu contrato o caráter. Então, a pessoa que amar a criança, que tiver paciência, dom, pode me procurar, porque eu faço a formação toda. Perfeito. A gente vai, daqui a pouquinho, até perguntar exatamente como é que acha tudo isso. A gente vai falar um pouquinho aqui numa pergunta. Maressa, é mais difícil começar um negócio sozinha? Depende da situação ali, onde você se encontra no momento, né? Eu queria levar meu filho na escola, eu queria levar meu filho na consulta, quando eu decidi empreender sozinha. Então, eu falo assim, essa motivação era maior do que qualquer desafio de ter que sair na chuva pra entregar um produto, de ter que acordar mais cedo, né? De ter que fazer minhas planilhas, de ter que ser a secretária, de ter que ser o financeiro, de ter que embalar presente e ter todas as ideias. Então, depende muito da sua motivação e do que você quer. E se você quer de verdade, sozinha você vai atrás. E aí, sempre ter essas redes de apoio, né? Que daí faz você desenvolver. Perfeito. Patrícia, tem um site do Arte por Toda Parte, ou um Instagram, onde as pessoas possam procurar, inclusive mandar esses currículos que você acabou de falar desses profissionais? No Instagram, a gente tá, é Arte por Toda Parte Oficial. E no site é www.artepotodaparte.org. Então... Perfeito. Aí lá tem um linkzinho onde as pessoas podem mandar esses currículos. No Instagram, tem o link do WhatsApp, e daí eu já tenho acesso e eu respondo. Perfeito. E eu dou atenção pra todo mundo. Lá em Londrina, que é onde eu vim, eu tenho lista de espera de escola, porque muitas escolas querem que a gente vá. Mas aqui em Linhares, eu também não tenho ainda, não sei qual escola a gente vai atender pro ano que vem. Então, se alguma escola, instituição, quiser o projeto, pode já também entrar em contato. Perfeito. Então, essa aposta vai ser toda feita através dessas redes sociais de vocês. As pessoas procuram, vocês fazem uma análise. A partir dessa análise, os projetos são escolhidos pra que vocês abracem. É isso, então, né? Exatamente isso, é. Perfeito. Então, procurem. Acho que a gente tá tendo uma oportunidade de um novo projeto muito bacana. Eu recebi uma pergunta também, meninas. Olha como eu tô chique hoje. Por onde começar na psicologia? Falei com a pessoa que eu ia responder ela aqui com muito carinho. Eu sempre falo que a gente precisa escolher um segmento dentro da psicologia. Eu acho isso muito importante. A gente sai da faculdade muito generalista. A gente pode trabalhar com todas as áreas. Mas eu acho muito importante fazer uma escolha por uma determinada área. Eu acho que esse é o primeiro passo. A partir da sua escolha, do seu desejo, né? Buscar ferramentas pra isso. Então, buscar uma pós-graduação, cursos, pra que você possa atender o seu cliente da melhor forma possível e mais qualificada possível, né? A partir desse desejo, a partir desse estudo, aí sim, buscar parcerias, que foi aquilo que as meninas falaram até agora, né? Algumas pessoas costumam dividir o consultório. Eu sei que no começo não é fácil, né? A gente tem uma clientela pra todos os dias da semana. Acho que todo mundo que começa passa pelos seus desafios e precisa superá-los. Mas o importante é começar, né? Então, buscar uma parceria, alguém que faça, né? Esse locação, né? De um consultório. E aí, a partir disso, começar. E sempre falo uma coisa assim, ou a semana passada, a gente teve uma colega aqui, a Dani, falando a respeito do Marques. E ela contou uma historinha pra gente, eu não vou contar a história, mas eu adorei da galinha e da pata, quando ela vai colocar os ovinhos. Então, por favor, assistam, né? O programa da semana passada pra ouvir essa história e vocês vão ver a importância, né? De se divulgar, de falar a respeito do seu trabalho e de colocar, né? Esse lindo rosto de vocês na luz do sol. Então, acho que isso é importante. Deixo essa dica pra quem quer começar. Espero ter ajudado de alguma forma. E muita luz e sucesso nessa sua caminhada. Não é uma caminhada fácil, mas é uma caminhada possível. Acho que isso é o importante. Tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, a gente tá à disposição. Meninas, pra fechar as perguntas de casa, acho que essa é uma linda pergunta, né? Uma frase que toda mulher deveria ouvir, Marissa. Marissa, eu falo que não precisa acelerar, basta não parar. Então, igual você falou, às vezes não vai ter cliente todo dia, mas você pode descobrir em outras coisas e trabalhar aquele dia de outra forma. Seja um online, uma mensagem, né? Até uma mensagem de bom dia, de quanto tempo, enfim. Então, eu acho que nem sempre a gente consegue acelerar todo dia. O importante é a gente não parar. Perfeito. Patrícia, uma frase que toda mulher deveria ouvir? A minha frase é a seguinte, você pode. Você pode tudo. E não tem idade, não tem classe social, não tem nada. Você pode. Porque eu vejo que crianças, às vezes, elas são limitadas pela família, sabe? Ah, eu não posso. Não, eu falo, você pode. Às vezes, quer ser médico, mas acha que não vai poder ser. Vai ser uma outra profissão mais fácil, né? Mas não, você pode. E para as mulheres também, eu falaria isso. Perfeito. Meninas, o programa foi excelente. Espero que vocês tenham gostado, que tenham se divertido. Eu sempre falo que isso aqui precisa ser divertido. Precisa ser o sofá da casa da gente, precisa ser bom. Porque a gente está entrando na casa desse outro, então ela está nos recebendo lá, a gente precisa recebê-las aqui também. Então, eu queria agradecer. Vou começar pela ponta. Por isso, foi um prazer enorme. Eu tive a oportunidade de te conhecer semana passada pessoalmente aqui nos estúdios, né? Mas a gente já acompanhava o seu trabalho, sempre acompanhei o trabalho das meninas como um todo. De novo, reitero o meu carinho, né? A todas, obrigada de novo pelo carinho, pelos mimos enviados. Muita luz, muito sucesso para vocês. Que vocês cresçam em abundância, né? Que o trabalho de vocês empoderem outras mulheres, principalmente o seu. Certamente você é uma mulher de luz, viu? Obrigada. E eu quero agradecer, né? Por estar aqui. Agradecer a Dani que me acompanhou, que está aqui comigo, né? Quase que segura na minha mão. Está ali junto, dando aquela força. Eu acho que é isso que faz a diferença, né? A gente ter... Hoje de manhã eu fui fazer a unha, cheguei lá, tinha o meu chazinho preferido. E é esse cuidado que a gente tem uma com a outra de estar junto, né? Meu filho está bem cuidado, lá com o marido da Dani agora, brincando. Então, eu falo assim, são... É muito grande, né? Não é só isso aqui que a gente vê. Essa amizade que a gente criou. E o Juntas Podemos Mais, eu falo que não tem. É a nossa frase das empreendedoras, né? A gente está junto. E eu quero mandar um beijo para a minha família, lá no Paraná, né? Que está nos assistindo. Para o meu marido, que está lá em São Paulo. Para o meu filho, Vila Velha. E espalhado aí, né? E para as meninas que estão me esperando lá, que daqui a pouco eu vou palestrar lá no aniversário das empreendedoras. E eu já estou chegando. Perfeito. Muito obrigada, viu? Por todo esse carinho. E como eu disse, que vocês só crescem que a gente possa encontrar mais e mais mulheres aqui nessa bancada, levando esse nome de vocês para frente. Acho que é um trabalho muito bacana. E principalmente por vocês compartilharem tudo isso juntas, tá? Patrícia, foi um prazer te conhecer, né? Foi o Giovanni que fez essa ponte, a gente não se conhecia, não conhecia o Instituto Arte por toda parte. E aí ele veio com essa sugestão para a bancada, né? Então foi um prazer conhecer você, conhecer o seu projeto. Que cresça aqui em Linhares, que ganhe uma proporção gigantesca e que seja referência e que a gente ganha prêmios aqui também. Porque a gente volta para contar sobre os prêmios, viu? Eu que agradeço. Eu quero mostrar. Eu quero falar que nossa marca, ela está virando uma marca registrada. É nossa, nossa logo agora. Então, ó, o ano que vem, Arte por toda parte em Linhares. E quando as crianças chegam no projeto, elas ganham camiseta, ganham mochila, ganham garrafinha, ganham boné. Então elas ficam equipadas como Arte por toda parte. Espero que eu possa atender muitas crianças aqui. Muitas mesmo. Perfeito. Tem beijinho para alguém em casa? Ah, tem. Para minha família do Paraná também. Para o meu marido, Felipe. Para a minha filha que está lá em Portugal, que eu estou morrendo de saudade. Para o outro filho que já é grandão, que tem a casa dele em Londrina, Gustavo. Ah, para minha mãe. Para a minha família que eu amo demais. Muito obrigada, viu? Por você ter dividido esse momento. E como eu disse, tenho certeza que o projeto vai ganhar uma repercussão muito positiva. Tá? Para quem está em casa, a gente encerra essa noite de hoje com a nossa famosa frase. E hoje não poderia ser diferente, né? Eu separei uma com muito carinho, que é da Disney para vocês hoje. A flor que floresce na adversidade é a mais rara e bela de todas. Que vocês tenham uma abençoada noite. Que cresçam e inspirem outras mulheres, outras pessoas nesse caminho. Porque eu tenho certeza que a luz de vocês pode e merece brilhar cada vez mais. Uma abençoada noite para todos. Até a nossa próxima terça-feira. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital. Juntos para cuidar da sua saúde. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAVI. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor. Medicina de primeiro mundo em Linhares.